Lenin, Trotsky, Stalin, Khrushchev. Esses são os quatro grandes nomes em que muitos de nós pensamos quando consideramos a União Soviética. Mas à espreita, nas sombras da história soviética, havia outro homem, Lavrent Beria. Era quase tão citador quanto o próprio Stalin, que ficou conhecido como Himmler da União Soviética. Então, quem foi Lavrent Beria? Filho de camponeses, Beria nasceu na atual República da Geórgia, em 29 de março de 1899. Tendo aderido à facção bolchevique do Partido Comunista em 1917, Beria participou de atividades revolucionárias no Azerbaijão e na Geórgia, antes de ser atraído para as atividades de inteligência e contra a inteligência em 1919. Conhecido por suas medidas violentas, brutais e implacáveis, incluindo sequestro, tortura e estupro, ele avançou na hierarquia da organização policial e, aos 20 anos, tornou-se chefe da Tcheca, Polícia Secreta, na Geórgia. Ele se tornou chefe do partido nas repúblicas da Transcaucásia, em 1932, e supervisionou pessoalmente os expurgos políticos nessas repúblicas de 1936 a 1938, durante o governo de Stalin. Beria foi trazida a Moscou em 1938 por Stalin, como deputado de Nikolai Yejov, que era chefe do Comissariado do Povo para Assuntos Internos, a NKVD, a Polícia Secreta Soviética. Aparentemente, Yejov foi preso e paliado por ordem de Stalin e Beria se tornou o chefe da Polícia Secreta. Ele supervisionou um expurgo da própria burocracia policial e administrou a vasta rede de campos de trabalhos forçados em todo o país. Os Gulags já existiam antes de Beria ser chefe da NKVD, mas foi ele quem sistematizou em escala industrial. Dirigindo a rede soviética de trabalhos forçados, ele era conhecido por sentir um prazer sádico na tortura e gostar de espancar e violar mulheres e garotas. Segundo Simon Montefiore, biógrafo de Stalin, a comprovação dos estupros cometidos por Beria em 1953 concluíram que ele era um predador sexual que usou seu poder para entregar a depravação obsessiva. Tanto sua esposa Nina quanto seu filho Sergou acusaram-no de abuso sexual e estupro. Segundo o coronel Sardion, um importante oficial da NKVD, na época, em noite de guerra, Beria era visto dirigindo pelo Azul de Moscou com seu blindado, indicando jovens para serem detidos e enviados até sua mansão, onde um vinho e banquete os esperavam. Após o jantar, ele os levava para um quarto à prova de som e os estuprava. Ao sair da mansão, os jovens recebiam o buquê de flores. Aceitá-lo implicava que o sexo tinha sido consensual. Recusa significava prisão. Como o autor britânico, Martin Sixsmith, afirmou em um documentário sobre o assediador na BBC, Beria passou suas noites sequestrando adolescentes nas ruas e trouxe aqui para ele os estuprar. Aqueles que resistiam foram estrangulados e enterrados no Jardim de Rosa de Suicência. Muitas vezes é esquecido que não foi apenas Hitler que invadiu a Polônia em setembro de 1939. Stalin, encorajado por seu pacto de não-agressão com a Alemanha, fez o mesmo poucas semanas depois. Enviando suas forças do leste, a Polônia viu-se nas garras de duas tiranias. As forças russas provaram ser tão brutais e impiedosas quanto os nazistas. Milhares de isolados poloneses foram presos e mantidos em campos, aguardando nervosamente as notícias de seu destino. Poucos poderiam ter visto o que viriam a seguir. A aniquilação total por parte de seus captores russos. Sendo como um massacre de Kachin, porque um dos grandes cemitérios foi finalmente descoberto na floresta de Kachin. Este assassinato em massa de prisioneiros de guerra poloneses foi orquestrado diretamente por Beria em 1940. Ele enviou um memorando a Stalin sugerindo que os prisioneiros eram ameaça ao novo regime soviético na Polônia. E portanto, eles deveriam ser executados. Cerca de 22 mil soldados, médicos, padres e outros foram mortos. Eu explico mais no vídeo, vou deixar aqui nos cards ou na descrição, tá? Um vídeo que eu explico mais sobre o massacre de Kachin. Em 1941, Beria realizou outro expulgo, desta vez no Exército Vermelho. Mais de 500 agentes da NKVD e 30 mil oficiais do Exército Vermelho foram executados. Para colocar 30 mil em contexto, são 3 entre 5 marechais e 14 entre 16 comandantes do Exército. Em fevereiro de 1941, ele se tornou vice-primeiro-ministro da União Soviética. E durante a Segunda Guerra Mundial, como membro do Comitê de Defesa do Estado, ele não apenas controlava o sistema de segurança interna da União Soviética, mas também desempenhava um papel importante na produção de matérias-primas usando o trabalho escravo nos campos de trabalhos forçados. Ele foi nomeado Marechal da União Soviética em 1945 e membro do Comitê de Formulação de Políticas Executivas, o Politburo, a partir de 1946. Segundo os choradores, Beria era responsável por um laboratório onde venenos eram testados e produzidos. Tais substâncias seriam usadas contra os inimigos do regime soviético. Ainda de acordo com os estudiosos, foi usando essa credencial que Beria coordenou o assassinato de Stalin. Ele foi acusado de ter planejado o assassinato de Stalin, mesmo que isso não tenha sido comprovado. Logo após a morte de Stalin, em março de 1953, Beria tornou-se um dos quatro vice-primeiro-ministros, bem como chefe do Ministério de Assuntos Internos, uma organização que na época combinava as funções políticas e secretas e polícias regulares. Durante a luta pelo poder que se seguiu, Beria aparentemente tentou usar a sua posição como chefe da polícia secreta para suceder Stalin, como o único ditador. Em julho de 1953, no entanto, ele foi derrotado por uma coalizão anti-Bera, liderada por George M. Melankov, Vyacheslav Molotov e Nikita Khrushchev. Ele foi preso e privado de seus gargos no governo e no partido, e acusado publicamente de ser um agente imperialista e de conduzir atividades criminosas, antipartidárias e anti-Estado. E além de acusado de perseguir e violar mulheres-homens condenados por essas acusações, em seu julgamento em dezembro de 1953, Beria foi executado imediatamente pelo general Pavel Batitsky em 23 de dezembro de 1953. Pessoal, mais um fato desconhecido da Segunda Guerra Mundial, que não é tanto a comentada que aconteceu nesse período, especialmente, que a gente sabe, na União Soviética. Lembrando que esse vídeo não cobre todo o conteúdo, tá bom? Eu vou deixar as fontes e descrições aqui nos comentários, para vocês procurarem livros, sugestões e tudo mais. E se você gostou do vídeo, aí deixa o like, se não gostou também, não precisa dar dislike, tá bom? Só deixar quieto. Mas obrigado pela visualização e me ajuda em alavancar o canal e chegar aí a ser inscritos, beleza? Beleza?